A gente emendou o feriado e já pegou estrada. Na rodoviária, passageiros que deixaram para comprar o bilhete hoje enfrentaram atrasos e tiveram que mudar os planos. Vamos ver a maior a fogo? É, balança aí, vai! Filas nos guichês e plataformas cheias. Na véspera do feriado, o movimento foi intenso na rodoviária de Belo Horizonte. Giovana se programou para viajar bem cedo, mas deixou para comprar a passagem na última hora e já tinha esgotado. O próximo horário é só duas horas, aí vamos ver, talvez eu tenha que esperar mesmo. Está um tempão esperando? Aham. Ana chegou na rodoviária uma hora e meia antes da saída do ônibus, em que pretendia viajar. Resultado, também não achou vaga. O próximo, para Muriaé, só sai daqui a seis horas. Foi prego de surpresa, porque eu achava que eu chegava aqui e encontrava a passagem. Porque eu venho, quando eu venho eu encontro, né? Hoje não, hoje foi diferente. Quem se planejou vai viajar na hora marcada. Laurinda está indo para Lavras passar a Páscoa com as filhas. Comprou a passagem quatro dias atrás. Comprei segunda-feira. A gente espera e não me deixa as vezes que seja feliz. A expectativa é de que 3.946 ônibus deixem a capital mineira. Outros 3.952 são aguardados no terminal. Os números revelam uma pequena redução na quantidade de ônibus na comparação com o feriado de Páscoa do ano passado. Mesmo assim, a previsão é de que o número de passageiros aumente cerca de 4% na rodoviária de Belo Horizonte. Até a próxima terça-feira, 184 mil pessoas devem passar pelo terminal. Nas rodovias, o movimento de caminhões ainda foi grande nesta quinta-feira. E já tinha gente também pegando estrada para curtir a folga do feriado. Descansar um pouquinho com a família, né? Está indo para onde? Estão para São Pedro, se eu sei. Os destinos mais procurados são as praias no litoral do Espírito Santo e do Rio de Janeiro e o interior de Minas. O roteiro de Carlos e Milena foge do lugar comum. Eles vão aproveitar o feriado sobre duas rodas. Pai e filha estão indo de moto para Bariloche, na Argentina. Hoje eu devo ir até o estado de São Paulo, aí amanhã Paraná e atravesso a fronteira amanhã. E você está animada? É, não é a primeira vez que eu acompanho ele nessas, não. E dá uma folguinha, pé na estrada. É, eu estou formada agora, então estou aproveitando as férias dele. A atenção deve ser redobrada em toda a malha rodoviária, mas o trecho da BR-381, entre Belo Horizonte e João Molevade, uma das saídas mais utilizadas no feriadão, merece um cuidado ainda maior. Rodovia de pistas simples, muita curva, alguns estreitamentos de pistas, passando por obras, então vai exigir mais paciência e cuidado por partes motoristas. No feriado deste ano, são esperados mais veículos que no ano passado. E também há previsão de chuvas. A Polícia Rodoviária Federal deu início a uma operação nas rodovias para tentar reduzir o número de acidentes. A gente aumenta o efetivo, nós colocamos todos os nossos radares em operação de uma forma mais constante, etilômetros, tudo isso, mas para tentar fazer um feriado menos violento em relação a feriados anteriores. Fica o alerta para os motoristas. Com a perspectiva de chuvas, o estado de conservação dos pneus é fundamental. Ao iniciar a viagem, cinto de segurança obrigatório para todos os ocupantes do veículo, faróis baixos acesos durante o dia em todas as rodovias e, quando começar a viagem, respeitar os limites de velocidade e planejar bem as ultrapassagens e só realizá-las em locais permitidos. Desculpa Música 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 Obrigado.